Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo aqui uma dica maravilhosa. Quem tem aquele pobrema de rachadura no pé. Pense aí, que dor, né, meus amores? Pense aí, então eu tô trazendo hoje aqui no canal uma dica maravilhosa pra resolver esse pobrema. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu tô trazendo aqui uma dica maravilhosa. Quem tem aquele pobreminha, né, muito chato de rachadura no pé, muita pessoa quer colocar uma sandália e não pode, né? Então, hoje eu tô trazendo aqui uma dica maravilhosa. Gente, a gente vai utilizar aqui creme dental, pode ser de qualquer marca, pessoal, vai ter que ser branca. Refrigerante também pode ser qualquer marca, tô utilizando esse aqui. O hidratação também, tô usando esse aqui da Eudora, também maravilhosa também. E a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai colocar aqui, vamos aqui, a medidinha, né, especial pra gente. Vamos lá? Vou colocar aqui, o máximo aqui, uma colher de sobremesa. Esse tanto aqui é o suficiente. Vamos colocar aqui o refrigerante, que eu já fiz outras dicas ali maravilhosas também com refrigerante, então, eu vou utilizar esse que estourou, né? Uma tampinha é o suficiente. E agora aqui a gente vai mexer um pouco. Aí, meus amores, a gente vai mexer até sumir totalmente o creme dental. Vai mexendo aí. Mexe. Pensa aí, a gente ficar com aquele pé maravilhoso, fazer uma esfoliação totalmente, tirar toda a pele morta também, né? Muito bom, deixar aquele pé sedoso. Vamos mexer aqui, continuar mexendo. Aí, então, já mexer aqui o suficiente, ó. Agora, quem achei, vem agora com o creme. Um creme, qualquer creme que você estiver aí. Corporal também pode ser. A gente vai colocar aqui duas colheres desse creme. Para hidratação. Deixa pra vocês, ó, a consistência que ficou. Agora aqui vou passar no meu próprio pezinho. Vamos lá? Vamos lá? Passa no pé todo com o auxílio de uma toalha, né? Pra não fazer mileira na casa, né? Não temos tempo pra muita coisa. Então, a gente tem que fazer tudo bem rapidinho, sem sujar nada. E vamos lá. Eu vou aguardar aqui uns 13 minutinhos. E depois eu venho removendo. Ou então, se vocês quiserem passar aquela lixazinha, né? Que a maioria das manicure tem. É bom também, pessoal. Aí vocês vêm removendo todinho a parte da se fazer a esfoliação, né? Não é totalmente uma esfoliação, é um cremezinho pra rachadura. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.